Essa área que eu estou aqui hoje é uma área que eu estou preparando para recepcionar materiais que vêm da cidade e outras propriedades para a preparação de compostagens para as nossas terras vegetais. E aí, esse local aqui do sítio é uma ponta mais alta que fica próxima à via que liga a cidade ao lugar da Lagoa da Boa Vista, fica muito próximo e é um lugar que eu nunca aproveitei, que eu utilizei para nada. Então, nesse momento, nós estamos iniciando aqui a limpeza desta área. O miocário fica muito mais na parte de baixo, ao nascente, atrás de mim, aqui lá para baixo. E aqui é a ponta que fica para o poente. E aí, nós estamos fazendo essa limpeza aqui agora, onde nós iremos fazer a recepção de materiais que vêm da rua, do sítio da cidade e de outros pontos para facilitar o descarregamento, para não precisar ir até a parte do miocário, onde a gente faz efetivamente a preparação, o beneficiamento das nossas terras. Então, aqui seria mais para a recepção desses materiais. E aí Essa estrada que desce aqui, ela liga... A via, a estrada que liga o centro da cidade da Lagoa da Boa Vista, né? E que liga aqui a prata do meio e que vai para a prata de baixo. E aqui, onde está a caminhonete, a gente também tem a entrada da parte alta da nossa propriedade. E aí, é onde a gente está fazendo a limpeza, como eu falei no início do vídeo, para fazer a recepção de todo o material de restos vegetais. O que for de vegetal, de origem vegetal, vai estar vindo para aqui, para a gente poder facilitar a chegada dos caminhões aqui na propriedade. Essa terra vai junto com o material e já vai fazendo as pilhas. Então, isso significa que nós teremos aqui, em breve, um volume bastante abundante aqui de material para trabalhar com as nossas terras. O objetivo é intensificar a produção e fazer com que mais terra vegetal de qualidade, adubada, chega nas mãos aí das pequenas propriedades rurais aí, que queiram produzir com mais qualidade, com mais eficiência, de maneira saudável aí, né? Nós queremos fazer tudo isso aí. E aqui nós vamos, depois de limpado aqui esse terreno, vamos cercar, fazer um galpão aqui para suporte de materiais e equipamentos. Possivelmente o posto artesiano, energia, pequeno escritório, para a gente poder fazer a recepção e o controle desses nossos materiais aqui do nosso sítio. Então, significa que nós teremos uma produção mais intensificada e para poder oferecer melhor aí para os nossos clientes materiais de qualidade. Eu fiz uma orientação aqui para o maquinista, para que o volume de terra também fosse jogado no mato que está sendo derrubado, que é para aí já ir facilitando também o apodrecimento desse mato e incorporando na terra vegetal. Para enriquecer mais ainda e dar qualidade ao nosso material aqui das nossas terras, né? Então, isso aqui vai realmente facilitar a chegada dos basculantes, das caçalas, que a gente chama aqui na cidade, para descarregar aqui os resíduos que vêm da cidade, que muitas vezes é para o lixão. E a gente vai fazer um esforço aí para que todo esse material venha para esse local. Colocamos agora essa placa aqui na nossa área, reservado para depósito de resíduos orgânicos, é como está escrito aqui na placa, apenas para as podas de árvores e capinas. Colocamos essa placa aqui para evitar que as pessoas cheguem aqui e confundam isso aqui com algum lixão, para que a gente possa guardar aqui, trazer da rua as podas que a prefeitura vem fazendo na cidade e para não levar para o lixão, traga para aqui para a gente poder fazer desse material, um material reutilizado, né? Então, sabendo aproveitar de forma inteligente esses resíduos aqui de podas e de capinas, que a gente faz aqui pela cidade, pelos particulares e também pela prefeitura local. Então, colocamos essa placa aqui para evitar que danos aqui, que impactos ambientais sejam causados aqui nessa área. A placa aqui está muito clara, é de propriedade aqui do nosso sítio, o sítio de Montal Verde, e proibido jogar aqui qualquer tipo de lixo que não seja lixo orgânico, que é para justamente ser incorporado ao solo. Está aí a placa, a próxima etapa agora é cercar o terreno para dar mais segurança segurança e segurança ao solo, ao terreno, e evitar que lixos sejam jogados por aqui. Veja aqui, nós já temos aqui um bom volume de material depositado, materiais bastante diversificados, né? Temos aqui podas de árvores, temos aqui material de capina, ali na frente tem outro volume bom, aqui é mais um volume aqui de podas de árvores, aqui também, ó, material das árvores da Santa Bárbara. Temos ali palhas de coco. Veja que a diversidade de material é bem rica, e isso faz com que a qualidade do material para a compostagem será bastante rico, né? Em nitrogênio, em carbono. E aí vamos agregar alguns itens aqui depois para trazer algum potássio para cá, para a gente fazer um material bem bacana, porque quanto mais esse material vai envelhecendo aqui, isso vai dando a uma terra, futuramente uma terra compostagem de bastante qualidade. E vejam por aqui, ó, por aqui por cima, assim, numa parte mais alta, quanto material já deixou de ser jogado no lixão, para que a gente possa estar fazendo um aproveitamento melhor, mais inteligente desses recursos. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha aí, comente, por favor, se tem alguma dúvida, alguma sugestão do que pudermos fazer aqui para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos trabalhos aqui no nosso sítio Monte Alverne, com os nossos atumos naturais, que a gente está sempre atendendo aí o mercado. Falou? Um abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música